No vídeo de hoje eu vou separar algumas peças pra montar os meus looks da semana Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Esse vídeo fez sucesso, eu já postei uma vez eles há umas semanas atrás, vocês gostaram Então estou de volta gente, o propósito desse vídeo é realmente você pegar algumas peças que você ainda não usou Ou que estão paradas no guarda-roupa, ou até mesmo que você quer repetir isso aqui de uma maneira diferente Pra você fazer aí um rodízio entre as suas peças e usar tudo que tem no seu guarda-roupa E se você achou interessante a ideia desse vídeo, já curtiu o outro, se você não assistiu vai assistir o outro também Porque aí você acaba pegando algumas ideias de looks também pra fazer aí na sua casa com as suas roupas Já deixa o seu like pra eu saber, se inscreve no canal que você vai ser muito bem-vinda Então o que eu faço gente, eu pego um cantinho aqui do meu guarda-roupa e vou colocando algumas peças ali E toda vez, nos próximos dias que eu for montar um look, eu vou ter que pegar uma peça dali Pode ser que entre uma peça diferente, pode ser que eu lembre de alguma peça que eu queira usar Claro, né, que isso pode acontecer Mas desse jeito você acaba se obrigando a montar um look ali com aquelas peças que você separou Então vamos as minhas, as peças que eu separei, gente Primeiro de tudo eu vi a previsão dos próximos dias, que é o quê? Muito calor E aí eu me baseei na temperatura, óbvio, pra poder montar os looks Então, primeira peça que eu separei foi esse colete aqui Eu já usei ele, vou pedir pra o Bia colocar a foto aqui, já usei ele com um shortinho na C&A Mas o legal é desmembrar e usar de um jeito diferente, né Então, peguei só o colete Eu gosto de colete, acho que é um jeito de a gente ficar um pouquinho mais arrumada mesmo no verão, sabe Porque a composição dele é legal, não é tão quente Separei esse vestido que eu ainda não usei Esse vestido é lindo, maravilhoso Ainda não sei que dia vou usá-lo, mas quero colocar pra jogo Separei esse conjunto aqui também, que é um conjunto muito lindo Bem fresquinho também É de saia midi e top Usei ele só no provador também, mas ainda não usei E aqui, assim, gente, entrou a peça, tem que usar, entendeu Eu tenho agonia de peça parada no guarda-roupa Aí, gente, separei um vestido também Justamente por estar muito calor Esse vestido é lindo Por estar muito calor Agora acho que tá na hora de eu começar a usar mais os meus vestidos Que faz tempo que eu não monto look com vestido Eu tô muito nessa de bermuda e tal Inclusive, separei duas bermudas Mas, assim, separei esse vestido aqui pra usar também nos próximos dias E aí, separei duas bermudas Essa daqui é uma bermuda um pouquinho mais curta do que a outra Que eu vou mostrar pra vocês Eu comprei a preta E esse tom aqui, né, de off-white E eu usei muito a preta É uma tendência que me pegou bermudinha de alfaiataria Porque a gente fica, consegue montar um look mais arrumado Mesmo no verão Então, separei essa daqui Que eu ainda não usei E acho que eu usei, será, gente? Acho que eu ainda não usei essa daqui Acho que eu usei bastante a preta E essa aqui que é nova Que é um bermudão mesmo Que eu comprei no site da Renner E eu tô louca pra montar um look, assim, bem maravilhoso Com essa bermuda E claro que você pode fazer isso aí na sua casa também Inclusive, me conta nos comentários Se você que já assistiu o primeiro vídeo que eu fiz Se você fez na sua casa Eu recebi directs, né De mulheres que estão fazendo também isso E que tá dando certo Tá dando pra dar uma revisitada nas roupas Tá dando pra dar uma variada nos looks Porque, gente Vamos ser sinceras, né Às vezes, na correria Você não consegue lembrar tudo que você tem Você não tem tempo pra montar look Então, se você deixar pelo menos uma peça separada Depois você só pensa nas outras peças pra combinar Já vai facilitar muito o seu dia E acompanha aí, então, no meu dia a dia Os dias que eu usei as peças E os looks que eu montei com elas Primeiro look que eu montei, então Com a bermuda da Renner Que eu mostrei aí pra vocês Separando, né, as peças Pros meus looks da semana E eu particularmente amei Vou mostrar agora pra vocês E o look com bermuda veio, gente Eu me inspirei na Giovanna Maravilhosa Aquela poção look que é essa bermuda Assim, com preto E eu achei que ficou chiquérrimo Então, o que que eu fiz? Misturei ela com essa blusa Que também é da Renner Se eu tiver... Tudo que eu tiver link Eu vou deixar pra vocês, tá? Mas essa blusa já faz o quê? Eu acho que eu comprei ela Antes de ir pro Rock in Rio Antes de ir pro Rock in Rio não Antes de ir pro Detal em setembro Eu acho que eu comprei ela em agosto Por aí Eu não sei se ainda tem Tá? Mas é uma blusa sem... A alça, inclusive, ela tá até grande pra mim Teria que ser a Amy É porque eu fico com medo de ficar apertando aqui E ela não aperta nada Ela tem esse detalhe mais drapeado aqui na frente Coloquei um cinto preto Esse cinto é da Arezzo Pra poder linkar com a blusa E pra poder linkar também com a sandália Coloquei a sandália preta também Por quê? Eu queria usar essa bolsa dourada aqui da Schultz Que é uma bolsa, assim, minha bolsa favorita Desde que eu mostrei pra vocês no vlog Que eu tava gravando lá na Schultz É... Gravando a nova coleção deles Eu não consigo parar de usar essa... Essa bolsa E aí, se eu colocasse a sandália dourada Com a bolsa dourada Ficou muito dourado Então eu preferi deixar o look todo preto e branco E apostar no dourado Nos acessórios Coloquei aqui um brincão de botão também Que eu acho que fica bem elegante Só um colar de fita Bracelete E esse é o primeiro look Que eu separei essa bermuda Né? Pra montar look Gente, eu tô com várias outras ideias de look Pra essa bermuda Com certeza eu vou montar muitos looks E eu fico muito feliz Quando uma peça entra assim no guarda-roupa Que me inspira a montar looks diferentes A usar muito A fazer valer a pena cada centavo Que eu paguei nela, sabe? Que foi o caso dessa bermuda aqui Eu tava na dúvida Mas realmente eu achei assim Que combinou muito com o meu estilo Como é bom também a gente se conhecer, né gente? Porque quando eu vi na Giovana Eu falei Cara, essa bermuda é muito maravilhosa Eu tenho infinitas possibilidades na minha cabeça De uso dela e tal E realmente ela chegou Eu provei E amei demais Então Look de hoje mais do que aprovadíssimo E essa blusa que eu já usei várias vezes Eu acho que é a quinta vez já que eu tô usando Segundo look deste vídeo De looks reais, né? De looks da semana e tal Tinha mostrado pra vocês Que eu tinha separado esse colete aqui Que eu usei no provador Ele com shortinho Que eu ainda quero usar, né? Como conjunto Mas dessa vez a gente tem que desconstruir É isso que você tem que ir pensando aí No seu dia a dia Entendeu? Você ir desconstruindo as peças Pra poder usar mais Eu até, gente Vou até colocar aqui pra já passar E tô até de pijama ainda Eu recebi um comentário lá no Instagram Falando assim Eu não sei multiplicar Eu não gosto de repetir roupas O que eu faço E, gente Eu acho o máximo repetir roupas Só que a diferença é Você repetir ela De um jeito diferente De uma combinação diferente Né? Com uma peça diferente Com uma proposta de look diferente Isso é a coisa mais inteligente que existe Porque você tá ali dando valor No seu dinheirinho Que você tá gastando Dinheirinho, não dando seu dinheiro Vamos diminuir, não O que você tá gastando ali, gente E que não é fácil A gente sabe que não é fácil Conseguir quanto que você tem que trabalhar aí Pra conseguir comprar Uma peça de roupa dessa Pra você usar uma vez só Ou toda vez que você for usar Você vai fazer com a mesma peça E aí você vai enjoar Claro que você vai enjoar Então, ó Dessa vez Ao invés de fazer o conjuntinho Eu vou combinar ele com Uma calça Essa calça faz tempo que eu não uso Outra coisa que é muito legal Você fazer também É você pegar uma peça nova E misturar com uma peça Que você já tem no seu guarda-roupa Que, sabe? Uma peça mais antiga Porque assim vai circular melhor as suas peças Essa calça aqui Nossa, gente Faz muito tempo Deve ter sido do começo do ano É lá da... Uma calça... Lá da C&A Ah, os dois são da C&A Então vou passar aqui Bora montar esse look Como é um look que tem a tendência A ficar mais básico, né, gente? Um jeans com coletinho neutro Aí tem que caprichar nos acessórios, né? Então vou colocar o colar-fita Que é o mesmo que eu tava No look de ontem, né? Que vocês assistiram aí Esse brinco aqui Ele é bem... Olha só Uma argola bem grossa Tá vendo? Ela é torcida assim Mas é bem grossa Pra dar um pouco mais de presença Pro look E... Ai, faltou pegar um anel Vou colocar bracelete também E vou colocar esse anel aqui Tem que ser no outro dedo Que tá caindo E aí, de acessório de bolsa, gente Eu queria muito ir com a mesma bolsa Deixa eu pensar no sapato Que aí eu decido E esse ficou o look Então, gente Eu acabei trocando de bolsa Até pra dar uma revezada também Mas aquela bolsa dourada Ia ficar muito boa Aqui nesse look Mas coloquei essa bolsa grandona Que vocês sabem, né? Meu dia é Toda vez que eu vou sair de casa Tem gravação e tal Então tem que levar um monte de coisa E aí, nos pés Eu coloquei o dourado Então, essa sandália, gente Eu comprei numa promoção da Arezzo Acho que já tem O ano passado Deve ter mais de um ano Um ano e meio, mais ou menos Ela é bem baixinha Mas ela dá uma presença no look Eu adoro ela E assim ficou O look de hoje Então, desconstruindo E usando de outra forma Eu quero incentivar você A fazer o mesmo, hein? O look de hoje Vai ser com a bermudinha Que eu separei Que eu acabei usando uma vez só Essa bermuda aqui Da C&A E tô pensando aqui O que que eu vou combinar ela, gente? Porque eu quero Eu vou numa feira Hoje, né? Gravar, fazer público Mas é uma feira Então não é nada muito arrumado E tá muito quente também Então essa é mais ou menos A proposta do look Quis fazer um look todo clarinho Então coloquei aqui a bermuda Vou colocar por dentro Pera, deixa eu ir mais pra frente, né? Pra não mostrar nada E gente, olha aqui Meu nariz soando já Então eu vou ter que prender o cabelo Porque eu não vou dar conta, né? De ir, ainda mais gravar, falar e tudo mais Eu não vou dar conta De ir com o cabelo solto Então já vou pegar um lacinho aqui pra prender E aí, é claro, investir muito em acessórios Já que eu tô bem básica aqui nessa parte de cima E eu tô pensando em ir com uma papete Que vai dar uma cor também Por mais que ela é neutra Mas sai um pouco dessa paleta tudo muito claro Eu acho que vai ficar bem legal Vou com uma argolinha aqui Com uma duplinha de argolas Porque como eu disse Não vou com brincão grande nem nada assim, né? Porque é uma feira, gente E eu acho bem legal a gente pensar no ambiente e tudo mais Não que é diferente, por exemplo Ai, não vou me arrumar porque ninguém no meu trabalho se arruma É diferente, né? Vocês já ouviram falar em dress code Quando você... Sabe quando você chega no lugar e seu look tem nada a ver E você começa a se sentir mal por isso? Eu acho que assim é interessante pensar também Então coloquei os acessórios caramelos, gente Então tanto o cinto, né? Caramelo Quanto aquela sandália ladeadora que eu mostrei pra vocês no vídeo de coisas novas Eu achei que ficou assim, bem harmônico Bem dia mesmo Que era o que eu queria Eu queria um look bem dia Inclusive eu peguei essa bolsinha aqui Essa bolsinha faz tempo que eu tenho, gente E agora só que eu tô usando muito ela Porque quando eu peguei ela lá na Arezzo Eu não tinha tantas coisas nessa cor Eu não usava muito E agora eu tô achando linda essa cor Eu passei um óleo no cabelo E prendi melhor o cabelo Porque aquela hora não tinha ficado tão legal E é isso Esse é o meu look de hoje, então Mais um look aqui que eu separei Eu acho que é o quarto look deste vídeo, né, gente? Hoje tá calor, mas não tá tanto Quanto nos dias anteriores aí Que deu uma mega onda de calor aqui Que realmente tava muito quente Mas tá 31 graus Porém, está marcando chuva Mas eu acho que eu venho antes da chuva Porque tá marcando chuva mais final da tarde E eu tinha separado este look Eu quero ir assim bem relax hoje Uma segunda-feira, sabe? Vou fazer algumas gravações Então eu queria ir bem relax hoje E eu pensei nesse look aqui Que é a saia midi com o topzinho Só que ele não fica mostrando a barra Que vocês vão ver aí, gente Que eu só soltar a alça aqui É sucesso Então é um top E eu não usei Ambos estão com etiqueta Eles são da C&A Ah, tudo que eu tiver link eu deixo, tá, gente? Fixado aí no primeiro comentário E aí eu vou usar eles hoje Então Eu tô pensando em montar um look bem relax mesmo Com uma rasteira e tal Vamos ver aqui Realmente é um conjunto assim Bem fresquinho E agora vamos para os acessórios, né? Que são muito importantes em todo look Eu acho que toda vez que eu venho montar look Eu falo isso pra vocês Mas, gente É que dá assim uma outra cara Pensei em colocar esse brinco aqui Que eu acho ele bem elegante E talvez Eu prenda o cabelo depois, né? Dependendo como estará o meu cabelo Se tiver muito calor Eu acabo prendendo também Depois do cabelo Vou colocar um anel também E hoje Como eu vou colocar só um colar Que eu acho que só não tá bom Como eu vou colocar rasteira, né? No pé Tô pensando Então eu vou colocar um mix de... De braceletes Os acessórios são a da Liscoura Que eu sempre falo dela aqui pra vocês, inclusive Ai, eu acho lindo esse duluzinho de braceletes Para os acessórios não, né? Para bolsa e sapatos Look pronto então, gente Realmente o look do jeito que eu queria Bem fresquinho Essa blusa eu peguei a M Mas porque eu deixei a alça frouxa Ela tá ficando um pouquinho larga aqui Mas ai, tá tudo bem Entendeu? Porque senão ela não fica compridinha Assim, fica aparecendo Ai, caiu a piseira Fica aparecendo a barriga E ai, nos pés Coloquei então uma rasteira Essa rasteira é uma rasteira bem simples Minimalista Mas hoje eu tô afim realmente Sabe de não doer o pé De não me preocupar com nada disso Os acessórios eu mostrei pra vocês E a bolsa Porque vocês já sabem, né? Porque eu carrego essa bolsa enorme Porque eu tenho que levar tudo dentro É câmera, microfone, tudo Fora a mochila que eu levo ainda Os sapatos e outras coisas pra gravar Mas eu tô bem satisfeita com esse look de hoje, gente Eu acho que vai ser um look assim Que eu vou usar muitas vezes E chegou o dia de usar Esse vestido aqui que eu tinha Separado Ai, gente, ele é maravilhoso Primeira vez que eu vou usar ele Bora montar um look E realmente, gente, como fica mais fácil Porque eu tenho 10 minutos pra sair de casa E aí não precisei pensar no look, entendeu? Porque já tava separado Sério, vocês têm que fazer isso Porque fica muito mais fácil Vou dar uma passada nele aqui rapidinho Esse vestido é realmente maravilhoso, gente É da C&A E uma manga só Uma coisa que tá bem alta também Como ele fecha muito aqui Eu não coloquei o colar Eu coloquei só um brinco maior E o bracelete Acho que eu vou colocar um anel também Agora pro bolso e sapato Look pronto, então, gente Como o vestido já chama muita atenção Falei, não vou colocar sandália dourada Nada, porque pro dia Pra dar uma quebrada nele Eu coloquei essa sandália aqui Esse tamanquinho neutro Tá? Com um salto bloco Que é bem confortável também E ele sumiu no meu pé, né? Pra ficar como protagonista Só o vestido mesmo Até pensei também Em levar minha bolsa dourada Mas eu acho que Também uma mais clara Dá uma... Um ar de look mais dia com ele Do que look noturno Porque se eu colocasse mais brilho Eu acho que ia ficar muito look noite Então, esse é O meu último look deste vídeo Eu quero saber qual look você mais gostou Se você já colocou em prática Essas dicas de separar as suas peças Pra poder montar os seus looks aí No seu dia a dia E se você gostou Deixa um emoji de vestido Pra eu saber que você assistiu até aqui Deixa também o seu like E se inscreve no canal Que você vai ser muito, muito, muito Bem-vinda por aqui Grande beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau